Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo, que tem o oferecimento da RGA Engenharia, Carine Leste Confecções e Vila Meia 1. Nós vamos fazer um programa na Vila Meia 1 lá, você vai ver bacana, dá uma chegada lá também para você conferir comida deliciosa na Vila Meia 1. O Palmeiras conquistou antecipadamente o Campeonato Brasileiro de Futebol. Você vai ver nesse programa aqui, nós convidamos o coordenador do Palmeiras, Moc, para bater um papo, que é o Leandro Froes, para falar de mais um título conquistado. O maior ganhador do Brasileirão. Leandro, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo e dá os parabéns. Obrigado, é uma felicidade estar aqui de novo, para comemorar mais um título. O programa seu está dando sorte demais para o Palmeiras. E toda vez que eu venho aqui é para falar de um título. Estou muito feliz, mando um abraço para toda a torcida Palmeiras Moc e todos os palmeirenses do Brasil. Nós somos o maior campeão brasileiro. Pois é, essa é uma história que a imprensa está discutindo. Não é só o Palmeiras que foi beneficiado nisso, afinal de contas, são cinco títulos, são nove. Qual é a história real disso aí, Leandro? Você que conhece bem o Palmeiras. Isso é uma confusão que a CBF fez. Na década de 60 teve a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa. E já que tinha a discussão dos times, o caso do Bahia e Botafogo, que conquistaram o Mendes, pediram lá para a CBF para poder transformar todos os títulos em campeonato brasileiro, que eram os campeonatos nacionais da época. Aí a CBF transformou e acabou que com isso o Palmeiras se tornou N campeão brasileiro. Mas se for deixar no formato antigo, para mim também tanto faz. Esses cinco títulos é maior do mesmo jeito. Todos os campeonatos que a CBF organizou, desde o início do futebol aqui no Brasil, o Palmeiras ganhou. Todos. E olha só um pouco da festa da galera comemorando aí no último domingo, pelas ruas da cidade, comemorando, fazendo festa. Vocês têm algum QG aqui em Montesquieu? Antigamente era lá no São Judas. E agora é onde? É, agora mudou também, continua no São Judas, né? A gente que andou, teve que mudar de alguns lugares. Agora a gente tem nosso local próprio, que é lá em frente ao cemitério, né? E tá bacana demais. Ontem tinha umas 300 pessoas lá. E a gente, como eu disse, falando pro pessoal, eu tô pensando no ano que vem a gente procurar outro lugar, porque vem Libertadores e Mundial aí. Só entra o Palmeirense lá, não entra outro torcedor. Não, só entra o Palmeirense. Mas ontem, inclusive, a gente teve o apoio lá da Galocura, que foi lá dar uma força pra nós lá, né? Na comemoração do título. Por que esse apoio da Galocura e qual que é a finalidade? A Galocura tem uma parceria com a Mancha Verde, a torcida do Palmeiras lá de São Paulo. E todos os jogos que o Palmeiras vem jogar em Belo Horizonte, a Galocura fica na torcida do Palmeiras e vice-versa. Quando o Atlético vai jogar... Não dá confusão, não? Não. E quando enfrenta um outro? Pois é, não. O portão é aberto pras duas torcidas. Entra junto, tanto que tem comemoração, tem churrasco, tem tudo lá em Belo Horizonte, e as torcidas ficam juntas. Não tem problema. Vamos ver o seguinte, vamos ver o gol do título do Palmeiras aí, pra galera aí. Confira aí. Vamos ver o gol do título do Palmeiras. Olha, bacana. do Atlético, que o Palmeiras junto com o... O quê? Isso aí foi por causa dessa rivalidade que o Palmeiras tem com o Cruzeiro, né? Na década de 90 aí, que eles disputaram muitos títulos. Então, devido a essa rivalidade, a Mancha Verde juntou com a Galocura aí, e sempre um apoia a outra. E ontem eles estavam lá dando a força pra gente, e disseram que é pra quando o Atlético jogar contra o Cruzeiro, a gente tá lá na torcida do Atlético. Você acha que o Cruzeiro ajudou o Internacional? Aquilo foi de propósito ou não? Rolou mala naquele lá? Ah, eu não sei não. Viu futebol? Quer gol de Valdir? Eu ia sair da defesa ali e fazer aquele gol? Não sei não. Todo mundo? Acho que rolou uma mala. Teve uma malinha preta ali, né? Teve, sim. Não, vamos fazer o seguinte, vamos conferir o gol que tá quase evitando o Internacional de cair pra segunda divisão. Confira aí. O gol do Inter começou com o escanteio do Cruzeiro. A bola foi afastada e caiu nos pés de Valdívia. O atacante disparou, foi se livrando dos adversários, e quando chegou perto da área, chutou colocado. 1x0, Colorado. Cai? Na sua opinião, cai ou não? Ah, eu acho que cai. Eu acho que o Vitória, nesses dois jogos aí, deve pontuar. É porque não depende só dele, né? É, não depende só dele. Hoje o Vitória joga com Curitiba, eu acho que tem uma chance grande aí do Vitória salvar. Eu toço pro Vitória ficar. Por que eu toço? Porque o futebol do Nordeste parece que ele é muito discriminado. E é um dos que tem a maior média de público no Brasil. Você vê a Copa Nordeste, você vê a Vitória e Bahia sempre lotado, você vê o esporte de Recife tudo lotado, eu toço pra ficar os dois na primeira divisão. É verdade, o Santa Cruz, né? Que era o representante nordestino, caiu, o Bahia subiu, né? Ainda bem, ano que vem tem clássico baiano aí. Tá, então é muito bacana. Nós estamos batendo papo com o Leandro Frois, que é o coordenador da torcida Palmeiras MOC aqui em Montes Claros. Está fazendo festa antecipada, o melhor time do Brasil, Palmeiras. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí Obrigado.